Olá, fala galera, olhem só, estou com o celular em mãos, tá? Porque eu quero falar para vocês, ativem o sininho de notificações do canal Gênesis, assinem o nosso próximo conteúdo GDAOS e Odacon Swap, o projeto está dando o que falar, você já recebe seu celular uma notificação para acompanhar tudo no canal Gênesis em primeira mão, tá? Ao término do nosso papo, neste mesmo vídeo, tem um vídeo onde o Valtinho colocou ali, pessoal, ele mostrando a plataforma Fint Hub, que já está entregue, ok? Bom, like neste vídeo, mas vem muito mais por aí, tá? Like neste vídeo, se inscreva no canal Gênesis e ativem o sininho de notificações, lembrando, tá? Que todo o nosso conteúdo é de caráter informativo, não recomendativo, ok? Não recomendamos compra ou venda de nenhum ativo, cripto, token, serviço, produto ou plataforma. Twitter do canal Gênesis é levar informações até vocês, vejam ao lado aí que nós estamos em muitos grupos no Telegram, pesquisando, analisando, para levar as informações que consideramos de altíssima relevância a todos vocês, mas não fazemos recomendações aqui, ok? Ó, compras acontecendo no grupo, tá? Tem um aviso aqui muito importante que eu quero passar para vocês, ó, dia 27 do 8, tá? Às 14 horas, encontro com holders no Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, tá? Ó, Martinho, a rua, né? Número 150, Rio de Janeiro, confirmar a presença, né? Ou seja, amanhã, né, galera? Amanhã, grande encontro de edaus aí com os holders. É o que eu falei para vocês, o projeto não para de inovar, tá? Tem também, ó, que foi já liberado aqui, ó, o stake já está liberado, venha para a renda passiva e aqui está, né? Todos os dias, ó, tem de 30, 90, 180, 360, 540, tá bem bacana o stake GEDAUS dando o que falar. Galera, tem aqui também, olha só, o GEDAUS Shop, tá? Então, o GEDAUS Shop aí já foi entregue também, tem produtos Apple, olha só, diversos produtos, na verdade, tá? Tem produtos Apple, tem relógio, tem fone, olha que bacana, tá? Os melhores produtos aí, GEDAUS Shop e tem também a moda, né, galera? Então, olha só, os produtos aqui, tem também... Ah, não para, pessoal, é muita informação GEDAUS, tá? Se eu for detalhar tudo para vocês, o vídeo vai para 15, 20, 25 minutos tranquilamente. Ó, você consegue comprar o token GEDAUS, você consegue comprar o token Utilis parcelando no cartão, tá? Em até 12 vezes. Olha só os produtos que tem aí, né, pessoal? Tem o iPhone 14 também, olha que bacana, ó, 14 Pro Max, 128 GB, tem o 14 aqui também, olha só, né? Então, tá muito top aí os produtos, fora que eu falei para vocês, tá? Que tem ali a moda, né? E muito mais produtos, tá? Vale a pena vocês entrarem aqui para vocês acompanharem tudo, tá, galera? Tem o Twitter deles também, que está bombástico, a comunidade do Telegram, todos esses links eu coloquei na descrição deste vídeo para vocês entrarem aqui com o canal Gênesis. Ó, a plataforma Fint está muito top, que você conecta a carteira aqui, tá, pessoal? E essa plataforma, ela é inovadora e revolucionária. Inclusive, né, pessoal, para a galera aí que pensa em ser dev de projeto, lançar projeto e tudo mais, essa plataforma simplifica tudo isso, porque a Fint Hub está usando a mais alta tecnologia aí para facilitar a vida da galera, tá? E o da Bank, pessoal, o banco digital, né? Nós já trouxemos vídeo mostrando aí para vocês, né, a nossa conta e tudo mais, as funcionalidades deste incrível banco funcionando aí perfeitamente, mas uma vertente entregue deste projeto que vem dando o que falar. Então, assim, galera, ó, a GEDAUS não para de inovar, os devs estão aí atuantes, vocês estão vendo, né, encontro com holders, teve lá a listagem, né, junto ali à Baby Doge, então, assim, o projeto não para de inovar, tem a questão aí do Pix, está muito top a GEDAUS, que, deixa eu calcular aqui, galera, ó, fevereiro, fevereiro mais deste ano, nós já estamos findando praticamente daqui a pouco, né, esse ano de novo, olha, pessoal, em 17, 18, 18, 19 meses que a GEDAUS não para de inovar o mundo cripto, tá? Faz uma conta aí, quantos projetos vocês já viram que vieram, né, depois vocês não ouviram falar mais e a GEDAUS continua aí e não para de inovar porque, ó, foi entregue agora, tá, recentemente, a plataforma FintiHub, o banco digital também foi entregue recentemente, ou seja, a galera inovando muito, ó, esse vídeo aqui, cadê, galera? Deixa eu ver aqui que eu cliquei em alguma coisa errada aqui, aqui, ó, esse vídeo aqui eu vou colocar agora para vocês, tá, assistirem na íntegra. Eu, Gênesis, vou ficando por aqui, plataforma FintiHub, mais uma entrega aí, ó, o link aqui no grupo, tá? Primeiro passo é vocês entrarem aqui no grupo do Telegram, que é gratuito para vocês acompanharem todas as informações, tá? Eu já conversei com o Valtinho, já conversei com o Diego, eles vão voltar aqui no canal Gênesis para nós entrarmos ao vivo, e vou gravarmos uma entrevista em breve, eles estarão aqui conosco, vocês viram aí, a agenda, né, está lotada, eles com evento presencial e tudo mais, mas eles vão estar aqui conosco em breve, tá? Eu, Gênesis, vou ficando por aqui, um mega grande abraço a todos vocês, lembrando que todos os nossos conteúdos são de caráter informativo, não recomendativo, fiquem agora com este vídeo incrível, tá? Com o próprio Valtinho, fazendo ali algumas demonstrações na plataforma, inclusive mostrando ali os stakes, tá? Valeu, galera, um grande abraço a todos vocês, e até o nosso próximo conteúdo, GDAOS e OdaCoinSwap, aqui no canal Gênesis, valeu! Pessoal, fazendo aqui um tutorial rapidinho para vocês aí, está aqui a nossa plataforma Fint Hub, funcionando, tá? Endereço, Fint Hub aqui em cima, certinho. aqui a gente vai vir em Premium Pools, Premium Pools é onde estão os stakes, tá? Da GDAOS. E aí o que acontece? É... Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é porque a minha tela é grande, então, o meu menu, esse menu aqui já aparece aberto, se você estiver usando um notebook ou uma tela menor, ele vai aparecer assim, mas aí é só você vir e clicar aqui, nesses tracinhos aqui que o menu aparece, tá bom? Então vamos voltar para a tela maior aqui, então a gente vem aqui em Premium Pools, lembrando que eu estou fazendo através de uma Safe Pool, tá? Então eu vou escolher aqui os meus planos, 30, 90, 180, 360 ou 540 dias, tá? Eu vou pegar aqui 180, a gente já tem aqui 13.810 GDAOS em stake e eu não tenho nenhuma, então agora eu vou pegar e vou fazer um stake. Vou clicar em stake. Nessa minha carteira tem 896 GDAOS, tá? Vou colocar aqui 250 GDAOS nesse stake. 250. Vou aqui habilitar o stake. Como eu estou usando a Safe Pool, ela vai me pedir uma confirmação na minha carteira, né? Apareceu aqui agora, eu vou confirmar. Abriu o QR Code para mim poder estar lendo, né? Quem usa Safe Pool aí sabe, né? Do que eu estou falando, desses procedimentos. Vou escanear aqui meu QR Code. Ok. Vou bater minha senha na carteira física. Ok. Agora eu vou fazer a segunda validação, que é o celular lendo a carteira. E eu vou confirmar. Já dei a confirmação pelo meu aplicativo. Aprovado. Stake aqui no cantinho. E como vocês podem ver, MyStake já apareceu aqui as minhas 250 GDAOS. Então é isso aí, pessoal. Extremamente simples. Muito fácil de fazer. E principalmente, não se esqueçam, nós estamos aí para qualquer dúvida, qualquer ajuda que vocês precisarem aí, nós estamos à disposição, tá bom? Um abraço. E aproveitem aí a plataforma que ela é nossa.